48 horas acordadas Se é cachorro, magro, fitness Sem carteira assinada Se é cachorro, magro, business Meu mano Michael Douglas Dormir-se em da cama Dar-se brisa dentro do alma Rattoncito é clú, não é nunca Blu, blu, blu Con pau ou male Rattoncito é gostoso de dança Quando estudia na escola Pajarita se cude botín Quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deve falar com o ratoncito Se quiser ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, martes Rattoncito é feio Miércoles jueves Todos, todos Lunes, martes Rattoncito é feio Miércoles jueves Rattoncito é feio 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 Con pau ou male Rattoncito é gostoso de dança Quando estudia na escola Pajarita se cude botín Quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deve falar com o ratoncito Se quiser ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, martes Rattoncito é feio 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 Na cama. Na cama. Na cama. Na cama. Dormirse! En la cama! Darsi grisa! En tua alma! Ratoncito! E'u club! No eloíca! Blu 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 blu! Kung peu ou mele! Ratoncito! Eu gostaria de uma dança! Quando estudou na escola Pajarita se cuide botim Quando visita sua abuela Se necessita uma amiga Deixe falar com um ratoncito Se quer ser minha amante Deve ser alta e delgadita Lunes, martes, gachões, peças Miracores, web